Estou presente como forte, como fogo no recinto Pra quem não me conhece sou eu, o Deus que falo agora contigo Sou ilimitado, meu poder grande O universo inteiro é um mundo distante Perto da minha glória, tudo que é grande fica bem, meu amigo Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra Sou eu quem faço as flores florescerem no seu jardim Sou eu quem ponho o doce no mel Sou eu quem rito o azul no céu Sou eu quem tijo de branca e amarelo Com as lindos nas minhas Sou eu quem encontrou o jeito da antártida Quando eu fiz até a terra bar Estou presente hoje como grande Estou aqui Aqui para dizer Sou eu que sou e devero sorrir na balada E ninguém sabe, quando venço a força do meu braço Eu entro dentro da jornada e faço talarim E se sobrou na minha igreja, está chamando o time E eu não sei tirar, desnafando pra casa Eu venço a luta, venço a ver, eu tenho uma batalha E o meu poder é tão intenso, eu não vou nada Eu não vou ter feito, eu sei, eu sou imutável Só como venho a sujeira, tanta vida Quando eu fiz até a terra lá E sou presente hoje como grande Estou aqui, aqui pra dizer Que sou grande, sou eterno, sou inapalável E ninguém sabe, quando venço a força do meu braço Eu entro dentro da jornada e faço talarim E se sobrou na minha igreja, está chamando o time E eu não vou tirar, desnafando pra casa Eu venço a luta, venço a ver, eu tenho uma batalha O meu poder é tão intenso, eu não vou nada Eu não vou ter nem poder, eu sou imutável Eu não vou ter nem poder, eu não vou ter nem poder Eu não vou ter nem poder, eu não vou ter nem poder Tudo está sob a minha submissão Tudo o que acontece, eu vim acontecer Só acontece quando eu assim disser Eu sinto o novo planeta da palavra Tudo é sentido de me pago de uma arma Para proteger meu corpo, quando pede Se eu sobrar tudo o que eu fiz, me comparece Eu sou eterno, imponível e total Sou resto, soberano, general Com profeira, impossível, como afim Nasci do céu, incomodado, estou aqui Aqui pra dizer Que sou grande, sou eterno, sou inapalável E ninguém extrave quando pensa a força do meu braço Eu venho dentro da porta e faço tão marinho Que se solvam na minha igreja, está junto de mim E eu não sou de levar de favor ao meu braço Eu venço a luta, venço a ver, eu tenho uma batalha O meu poder é tão intenso, eu não vou nada Eu não vou ter nem poder, eu sou imutável 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 A igreja é forte, bem